Olá pessoal, meu nome é Ângelo Papa, eu sou professor de matemática e vou falar um pouco hoje sobre a sequência de Fibonacci e como você obtém uma fórmula fechada para a sequência de Fibonacci. Se você gostar do vídeo, se você achar interessante o que a gente vai falar aqui, por favor, dê o seu like, isso apoia o nosso canal. Agradecer aqui ao meu amigo Democlas pela chance de estar aqui falando um pouco sobre coisas que são interessantes e que são instigantes da matemática. Muito bem, a sequência de Fibonacci, eu vou colocar cada termo da sequência designar por uma letra F, então nós temos aqui F1, F2, F3, F4. Essa sequência é formada da seguinte maneira, os dois primeiros elementos da sequência são designados, a gente estabelece que os dois primeiros elementos da sequência são iguais a 1. A partir disso, cada elemento seguinte, a partir do terceiro, é obtido somando os dois anteriores. Portanto, cada elemento Fn mais 1 da sequência com N maior ou igual a 2 é igual a Fn mais Fn menos 1, ou seja, cada termo é igual à soma dos dois anteriores. Portanto, o terceiro termo da sequência vai ser a soma dos dois primeiros, ou seja, vai ser 2. O quarto termo vai ser a soma dos dois anteriores, vai ser 2 mais 1, que é 3. E assim por diante, os termos seguintes são 5, 8, 13 e assim por diante. Você obtém cada termo somando os dois anteriores. Um problema interessante e que não tem uma solução imediata é o problema de determinar o enésimo termo da sequência de Fibonacci, ou seja, o termo que vai aparecer depois de N passos. Como essa sequência é obtida recursivamente, ou seja, como cada termo depende dos dois anteriores, nós não temos como resolver esse problema, pelo menos só com a definição, sem listar todos os elementos desde o início até o elemento que a gente quer descobrir. Então, por exemplo, se a gente quiser descobrir o centésimo termo da sequência de Fibonacci, a princípio a gente teria que listar todos os elementos do primeiro até o centésimo, para descobrir quem é o elemento número 98, número 99 e somar os dois para obter o centésimo. O que a gente vai tentar aqui é obter uma maneira de expressar o enésimo termo da sequência de Fibonacci diretamente, dependendo apenas do N. Bem, nós vamos fazer aqui um argumento que é devido a um matemático italiano chamado Cesaro. E o argumento é o seguinte, a gente vai começar com uma equação que a princípio parece que não tem nada a ver com esse problema. Eu vou descobrir quais são os números cujo quadrado é igual ao elemento somado com 1. Na verdade, esses elementos têm tudo a ver com a sequência de Fibonacci. Essa equação que aparece aqui é uma equação quadrática. Ela é equivalente a x² menos x menos 1 igual a zero. Você consegue resolver isso aqui calculando o discriminante. O discriminante dessa equação vai ser menos 1² menos 4 vezes o coeficiente do x², que é 1, vezes o coeficiente independente, que é menos 1. Ou seja, o discriminante vai ser 5. E daí você obtém duas soluções. As duas soluções eu vou chamar de α e β. α vai ser igual a 1 mais a raiz de 5 sobre 2 e β vai ser 1 menos a raiz de 5 sobre 2. Ok? É interessante observar que esse α é o que se costuma chamar de número de ouro ou razão áurea. Esse número é aproximadamente 1,6 e há uma série de propriedades interessantes desse número que eu não vou discutir aqui porque o nosso interesse é encontrar uma fórmula fechada para a sequência de Fibonacci. Repetindo, fórmula fechada significa que eu vou encontrar um fn apenas em função do n. Ok, a gente pode considerar essa expressão x² igual a x mais 1 e tentar descobrir quais são as potências seguintes do α e do β. O β, que também é a outra raiz, vai ser importante aqui para as nossas contas. Como o α é uma solução da equação, eu sei que α² é igual a α mais 1. Mas o que seria o α³? α³ é α multiplicado por α². Só que o α² é α mais 1. Portanto, o α³ é α² mais α. Só que o α², por sua vez, eu já sei que é α mais 1. Então, eu vou ficar com α mais 1 mais α. Ou seja, o α³ é 2α mais 1. O passo seguinte seria calcular o α⁴. α⁴ é α vezes α³. Ou seja, é α vezes 2α mais 1. A gente sabe, da conta que a gente acabou de fazer, que o α³ é 2α¹ mais 1. Portanto, o α⁴ é 2α² mais α. Ou seja, o α⁴ é 2 vezes α mais 1, que é α², mais α. Ou seja, vai ser 3α mais 2. O α⁴ é igual a α multiplicado por α⁴. Ou seja, é α multiplicado por 3α mais 2. Porque o α⁴, a gente acabou de ver, é 3α mais 2. Ou seja, isso vai ser 3α² mais 2α. Só que o α², eu sei que é α mais 1. Então, isso é 3α mais 1, mais 2α. Ou seja, isso é igual a 5α mais 3. Se você está observando os números que vão aparecendo, as expressões que vão aparecendo, você está percebendo que todas as potências de α podem ser expressas como uma expressão onde aparece uma constante multiplicada por α⁺ mais outra constante. E que essas constantes obedecem a um determinado padrão. A constante que multiplica o α para uma determinada potência, ela passa a aparecer somando na potência seguinte. E nessa potência seguinte, o número que passa a multiplicar o α é o número da sequência de Fibonacci que vem imediatamente depois. Então, veja, os números da sequência de Fibonacci são 1, 1, que são os que aparecem aqui no α², que aqui aparece 1 vezes α mais 1. Depois aparece 1, 2, que são o segundo e o terceiro número da sequência de Fibonacci. Depois aparece 2 somando e o 3 multiplicando o α. Depois o 3 somando e o 5 multiplicando o α. No caso do α⁶, se eu repetir todas essas contas, eu vou encontrar 8 α mais 5. E assim por diante. Se a gente colocar aqui os elementos da sequência de Fibonacci, ou seja, em vez de 1 eu vou colocar F1, em vez desse outro 1 eu vou colocar F2, então eu vou ficar com F2 α mais F1. α³ é igual a F3 α mais F2. α⁴, vou fazer aqui do lado, é igual a F4 α mais F3. α⁵ é igual a F5 α mais F4. E claro que isso faz com que a gente tire daí um padrão. O α elevado a n, a gente, pelo menos com o que a gente observou, a gente pode ter o palpite de que o α elevado a n vai ser Fn vezes α mais Fn menos 1. Claro, isso aqui por enquanto é um palpite, algo que veio da observação desses casos iniciais. Para verificar que isso realmente é verdade, nós temos que usar um método matemático chamado indução matemática. A indução funciona da seguinte maneira, você verifica que o resultado que você quer demonstrar vale para um caso inicial. Na verdade, a gente fez bem mais do que isso. Nós verificamos que o resultado vale para os casos iniciais até o α⁵. E depois você verifica que se esse resultado vale para algum n, ele vale para o n seguinte. Isso é o que eu vou fazer aqui. Quer dizer, você pode considerar a seguinte expressão. Eu vou assumir como hipótese que o α elevado a n é igual a Fn α mais Fn menos 1. E eu quero calcular o α n mais 1. Eu vou fazer exatamente aquilo que eu fiz nos casos particulares iniciais. Eu vou escrever isso como α vezes α elevado a n. Isso vai ser, enfim, α multiplicado por Fn vezes α mais Fn menos 1, que vai ser exatamente a Fn vezes α² mais Fn menos 1 vezes α. Só que o α² é α mais 1, que é exatamente aquele primeiro lá, porque o α é uma raiz da equação x² igual a x mais 1. Então, eu vou ficar com Fn vezes α mais 1 mais Fn menos 1 vezes α. Fazendo as contas aqui, eu vou ficar com Fn mais Fn menos 1 vezes α mais Fn. Só que essa soma Fn mais Fn menos 1 pela lei de formação da sequência de Fibonacci é exatamente o Fn mais 1. Então, isso vai ficar Fn mais 1 vezes α mais Fn. Isso aqui a gente costuma chamar de passo de indução. Ou seja, o que nós fizemos aqui foi usar a informação, usar a hipótese de que aquilo que a gente quer mostrar que é verdade vale para um determinado n e, a partir daí, mostrar que esse mesmo resultado vale para n mais 1. Portanto, pelo princípio da indução, pelo primeiro princípio da indução, esse resultado vale para qualquer número natural. A mesmíssima conta nós podemos fazer para o β. Ou seja, nós podemos mostrar que o β elevado a n é Fn vezes β mais Fn menos 1. Por quê? Porque tudo que nós usamos aqui foi só o fato de que o α é uma solução da equação x² igual a x mais 1. Mas o β é a outra solução. Então, como o α satisfaz todas essas condições, o β vai satisfazer também por também ser uma solução na mesma equação. Então, o que nós temos aqui é que α elevado a n e β elevado a n satisfazem essas condições aqui. Então, nós podemos, nesse ponto, subtrair essas duas igualdades. Eu vou subtrair a de baixo, pegar a de baixo menos a de cima. Fazendo a de baixo menos a de cima, eu vou ter α elevado a n menos β elevado a n é igual a Fn α menos Fn β e esse Fn menos 1 vai ser cancelado. Portanto, eu consigo colocar o Fn em evidência. Eu vou ficar com α menos β vezes Fn igual a α elevado a n menos β elevado a n. E aí, o Fn vai ser α elevado a n menos β elevado a n sobre α menos β. Observe que eu sei quem é o α e quem é o β. A diferença entre o α e o β é 1 mais a r de 5 sobre 2 menos 1 menos a r de 5 sobre 2. Então, isso aí vai ser o quê? A gente vai, fazendo essa diferença, a gente vai obter 1 mais a r de 5 menos 1 mais a r de 5 sobre 2. Ou seja, esse resultado vai ser 2 ra de 5 sobre 2, que é a r de 5. Portanto, o Fn vai ser aqui embaixo é a r de 5 e aqui em cima α elevado a n menos β elevado a n. Mas o α é 1 mais a r de 5 sobre 2 e o β é 1 menos a r de 5 sobre 2. Portanto, a gente obtém aqui o que a gente chama de fórmula de Binet, que é uma expressão fechada para os termos da sequência de Fibonacci. ou seja, a gente vai ter 1 sobre a raiz de 5 multiplicado por essa diferença. 1 mais a r de 5 sobre 2 elevado a n menos 1 menos a r de 5 sobre 2 elevado a n. Ou seja, aqui, se eu quiser descobrir o enésimo termo da sequência de Fibonacci, basta que eu substitua n nessa expressão. Evidentemente, ela é uma expressão meio estranha, porque eu sei que todos os termos da sequência de Fibonacci são números naturais. e essa expressão envolve números irracionais. O fato é o seguinte, que sempre esses números irracionais vão ser cancelados e o resultado vai ser um número natural. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar. Eu espero que tenha sido interessante. E em algum outro momento a gente pode ver outras aplicações dessa fórmula de Binet e desse princípio de César, que a gente usou aqui, e do princípio da indução, que é um argumento importante para demonstrar afirmações sobre números naturais, que envolvam números naturais. Muito obrigado e até outra oportunidade.